Olha aí Piazada, Azira 3.0 V6, vou mostrar pra vocês aí ó, foi instalado o Difusor Stark, então a Piazada já tá aproveitando a promoção, Milão Difusor Stark, instalado aqui na empresa, então aproveita e vamos ver como que ficou o ronco do bichão, isso aqui é V6, isso aqui vai roncar, hein? E aí Piazada, como ficou o ronco do Azirão V6, acelera aí pra nós ver! E aí Piazada, fechou, silenciou, cê tá doido! Chegando mais uma BMW aí pra gente instalar o escavamento aí, a Maroc V6 também foi receber o Difusor Gringo, top demais! Olha aí Piazada, Azira V6! Betador! E aí Piazada, né?